Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar a minha caixinha da Glambox do mês de novembro. Glambox Taon. Vamos ver o que veio dentro. Eu já vi pra dar uma olhadinha nos preços pra falar pra vocês. Porque eu nunca falo pra vocês o preço e achei que seria mais interessante, né? Eu pesquisar antes. Então, abrindo. Eu só peguei pra... Olha o que eu não assisti em nada. Ela veio assim. Veio coisas pra... Cabelo, mãos e skincare. Vou abrir aqui minha colinha. Então, vamos. Veio primeiro o... Clisim... Clisim... Oil. Da Vegam. Co. Não tinha ainda nenhum tipo de demaquilante assim. Creme pras mãos. Da Bruxelles Comércio. Gente, hoje eu tô enganchando tudo, né? Cosmetics. Da Bruxelles Cosmetics. Acho que eu tenho um problema na língua. A validade dele tá pro dia 13 de hoje, 2024. E o creme para as mãos tá no valor de R$ 59,90. Então, como tá pra 2024, eu tenho outros prêmios de mão também. Então, são muitas caixinhas, né? E aí, eu vou usar primeiro aqueles. Mas esse aqui, eu acho que no outro mês eu já tô usando. Porque o creme de mão a gente usa muito, né? Por conta da... A gente tá lavando sempre a mão. E passando álcool. Veio esse Livin neutro. Da Ra Extratos. Para todos os tipos de cabelo. Proteínas do leite. É... Ser inchado, né? Livin. Validade pra... Julho... Não. Esse aqui, a validade do Livin tá pra... 11 de 2024. E ele tá no valor de R$ 62,77 no site deles também. Livin não quer demais, né? Ainda mais pra quem tem cabelo caracolado. Que usa muito. E se ficar usando um tipo só. Acaba o cabelo com... Tipo, se acostumando. E não faz o efeito desejado. Então, eu tenho vários Livins abertos. Vou usando um. No outro dia, outro. E aí, vai. Veio esse Start Star. Prime Gel. Fixador. Maquiagem perfeita, né? Pra colocar antes da passada da maquiagem. Pra maquiagem fixar melhor. É... Lily Smith. A marca. Vem em 60 gramas. A validade. 21 de 6 de 2024. Tá pra longe. E ele tá no valor... De R$ 48,47. R$ 48,47. E veio... Eu gostei. Eu tava querendo um... Com ácido hialurônico. Veio esse ácido hialurônico. Ação hidratante. Da Fina Cosmetics. A validade desse ácido hialurônico. Gente, que coisa horrível, né? Tava dia 23 de março de 2024. No valor de R$ 26,86. Ó. É um plásticozinho acrílico. Acrílico azul. E... Tem ação hidratante. Eu vou usar também. Gostei dessa caixinha. Né? Ela veio com bastante coisa. Dois produtos. Três produtos. Quatro produtos. Cinco. Todos fichais, né? E no valor total, né? Somando todos aqueles valores que eu dei pra vocês. Deu R$ 278. Que é alguma coisa que eu brinco. R$ 278. R$ 278 é um bom valor, né? Já que eu pago R$ 69,00. Passe R$ 69,00 por mês na minha caixinha. Recebi bem mais, né? Então, valeu super a pena desse mês. No mês passado eu não tinha gostado muito. Mas desse mês eu gostei bastante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.